Um, dois, olha só esse Chase, aqui abre e atira, uau, uau, olha só que legal, este lado também abre, e aqui ele tem um mega fone, e aqui atira, uau, e aqui nós temos a Skye, e olha só o que acontece, é só apertar aqui em cima, uau, ela abre as asinhas, essa cachorrinha está pra andar pra voar, Oh não, volta aqui Skye, nós temos que mostrar esse brinquedo que é muito legal, estou voltando Chase, uau, uau, olha só que legal, nós temos a cor vermelha, Laranja, roxo, e azul, temos um palhacinho aqui em cima, e outro aqui embaixo, e uma alavanquinha que faz ele descer, e pegar a bolinha que tiver aqui, nós temos uma bolinha vermelha, uau, Uma amarela, e uma bolinha laranja, então vamos lá, um, dois e, uau, bolinha vermelha, agora amarela, E a laranja, e a laranja, uau, e a laranja, uau, bem rápido, não é? Põe a laranja, vermelha, azul, amarelo, verde, branca, e rosa cheia de manchinhas, rosa, Laranja, laranja, uau, vamos colocar uma azul, e agora uma verde, uau, uma amarela, uau, Uma branca, e vermelha, e vermelha, uau, 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 Tchau, tchau.